Galera, corre lá na Individual Games que tá rolando uma boa promoção de jogos com ótimos descontos, a semana individual por tempo limitado. Vou deixar o link aqui na descrição. O novo game do God of War foi totalmente inspirado na mitologia nórdica e isso não é novidade para ninguém. O jogo apresentou uma retratação muito boa da mitologia e aplicou ela no jogo de uma forma ótima e muito boa na sua narrativa. Entretanto, a gente sabe que adaptações são feitas e muita coisa referente à mitologia original foi totalmente modificada para poder se encaixar no jogo. Não se sabe se isso foi feito de uma forma proposital pelo diretor ou se isso simplesmente é pelo fato da narrativa se tornar adequada ao gameplay. E isso acontece pelo fato de que a gente tem um personagem ali dentro daquela toda mitologia que não faz parte da história original, que é o Kratos. O Kratos é um personagem inserido na trama e essa trama deve ser adaptada para poder girar em torno ao personagem principal. Logo, alterações são feitas e alterações bem drásticas, que levam a gente até a perguntar se isso é intencional ou não, né? Se isso vai ter uma explicação mais pra frente ou se simplesmente foi feito para poder encaixar no jogo e o jogo funcionar da forma que o diretor queria. E é isso que vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos apontar as principais diferenças do jogo em relação à mitologia nórdica original. Basicamente, nós vamos falar de personagens aqui, que é uma coisa na mitologia e no jogo se tornou uma coisa totalmente diferente e distorcida da original. Então, vamos para o vídeo. Eu peço que você deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e vamos ver aí as principais diferenças em relação à mitologia que God of War novo tem. Vamos começar com o primeiro chefe que a gente encontra, que é o estranho, que mais tarde se revela a ser o Baldur. Primeiro no jogo, a gente vê que ele é um cara totalmente cabeça quente, que quer meter a porrada no Kratos, que não é um cara muito bonito e também não é um cara muito bondoso ou amável. Ele sempre quer cair na porrada, ele tenta matar a sua mãe por causa da magia que ela colocou pra ele nunca se ferir e ele não sente dor alguma, né? Devido a isso, ele fica louco, insano, querendo lutar e conseguir sentir alguma dor lutando contra o Kratos, coisa que acaba não acontecendo. Ele é um cara muito insano e muito louco, né? No God of War, sim. Porém, ele é um personagem totalmente diferente na mitologia nórdica original. Seu nome é Baldur o Baldur e ele é relacionado com a justiça e a sabedoria. E todos os deuses o louvam pela sua beleza. Ele é conhecido como o brilhante, o belo e o luminoso. Ele disseminou a boa vontade e paz em todos os locais que ele visitou, o que fez ele ser um dos deuses mais amados de todos os deuses da mitologia. Muita gente, inclusive, diz que depois do Ragnarok ele voltaria pra poder reinar de tão benevolente que ele é considerado. E com base na mitologia, no jogo a gente vê que são seres totalmente opostos um do outro. Ele se diferenciou muito, a relação de diferença é clara. É como se o diretor quisesse fazer um personagem totalmente oposto ao que é da mitologia. Agora vamos para o personagem Mimi, que é o meu personagem favorito de toda a trama. E ele também tem as suas diferenças, mas também tem bastante coisas que são semelhantes. Primeiro no jogo, ele está preso a uma árvore no monte mais alto de Midgard. E ele está preso ali para ser torturado todos os dias por Odin. Porque ele deu um conselho que Odin não gostou e Odin resolveu punir Mimi. E para poder ajudar Kratos a conseguir chegar à terra dos gigantes e Otunheim. Mimi dar a brilhante ideia do Kratos levar a sua cabeça em sua jornada. E a sua cabeça ser reanimada por alguém. Alguém tem que tentar reanimar a cabeça de Mimi. Nossa, isso soou muito estranho. Mas enfim, Kratos então arranca a cabeça de Mimi. Que é levado à bruxa da floresta, que é a Freya. Que a gente vai falar dela também, inclusive, mais pra frente. E ela consegue reanimar a cabeça do Mimi. E o Mimi tem um grande conhecimento, ele manja de muita coisa. E é a cabeça que acompanha Kratos e Atreus durante a sua jornada. Bem, a sua cabeça também é cortada na mitologia nórdica. Mas como a gente não tem Kratos, é de uma forma totalmente diferente. Mimi, na mitologia, ele é um deus. E ele é um gigante. E ele é considerado o deus da sabedoria. Ele é como se fosse equivalente a Atena na mitologia grega. E ele, inclusive, era responsável pela morte de algumas pessoas que eram injustas. E ele tirava a vida dessas pessoas. Mimi foi feito como um presente para poder selar a guerra dos deuses Vanir contra os Aesir. Odin, que pertencia aos deuses Aesir. Da Mimi e Roenir, que eram dois sábios, como presente para o reino dos Vanir. Os Vanir acham que eles seriam grandes sábios que fariam jus a seus nomes. Só que Roenir, ele não era sábio nenhum. Ele, na verdade, ele se baseava totalmente nos conhecimentos do Mimi. Sendo totalmente inútil sem ele. E assim, os Vanir se sentiram enganados com os presentes. Então, eles decapitaram Mimi e enviou a cabeça para Odin. Odin, então, querendo conhecimento e sabedoria de Mimi. Conseguiu reunir runas mágicas e embalsamou a cabeça de Mimi e deu vida à cabeça dele. Colocou ele na fonte lá da base da Yggdrasil. E essa fonte formou o poço conhecido como Mimisbrunn. Esse poço é onde Mimi ficou guardado. E é onde Odin vai para conseguir orientações sábias. Ele ouve a cabeça falar e a cabeça dar conselhos a Odin. Inclusive, tem um conto que fala que Odin foi até a cabeça querendo tomar um gole da fonte. Só que Mimi só permitiu isso se Odin desse um dos olhos a ele. E Odin aceitou, dando um dos olhos a Mimi e bebendo um pouco da fonte para conseguir sabedoria. Bem diferente também, né? Essa história é bem semelhante em alguns pontos e muito diferente em outros. Mas é bem interessante. Agora vamos aqui a uma coisa que também é tipo Baldur, que é bem ao contrário. Que são os irmãos Magni e Moddi, ambos filhos de Thor. Primeiro com o Magni, né? A gente luta contra Magni e Moddi no jogo. E a gente vê que Magni, ele realmente, ele é forte. Meio que bravo, um guerreiro bravo. Só que ele morre para o Kratos na primeira batalha. E fica por isso, né? E Moddi foge igual um medroso danado. Na história real da mitologia, Magni, ele era considerado o deus mais forte. De todos os deuses. E quando seu pai, o Thor, enfrentam um gigante chamado Runeir. O corpo do gigante cai sobre Thor. E ninguém consegue tirar o gigante de cima de Thor. Exceto Magni com três fucking dias de vida. Sim, o cara foi com uma mamadeira, levantou o gigante e tirou o pai dele de baixo. E também, inclusive na história, o Magni, ele herda o Mjolnir, que é o machado do Thor. Quando ele morre. E diferente de Thor, que precisava de luvas e acessórios para conseguir erguer o machado. O Magni usa com as mãos limpas, sem precisar de nada. Então ele é muito forte. No jogo, como eu falei, né? É bem diferente aqui a história. Primeiro que ele morre primeiro que o Thor. Segundo que ele não é tão forte assim, né? Ele morre por Kratos de uma forma bem rápida e bem fácil até. Tudo bem que é uma luta e tal de chefe. Mas ainda é uma forma fácil. Em relação a ele ter levantado o gigante, é verdade. No jogo, o Mimir menciona nisso. Entretanto, no jogo, o Mimir fala que o Magni levantou o gigante com a ajuda do seu irmão Mod. Só que o Magni levou todo o crédito fazendo Mod. Sentindo um pouco de inveja do irmão. Mas ainda assim, né? Bem diferente. Ele não é o deus mais forte no jogo, definitivamente. Vamos para o irmão Mod também. E eu vou falar primeiro da mitologia dele. Preste atenção. Ele também representa a força, mas diferente de Magni, a força da bravura e da coragem. É dito que a sua coragem era tão grande que ele não tinha medo. Ele representava inclusive os guerreiros vikings berserkers. Tanto que aqueles guerreiros que gritavam e iam para a batalha com loucos sem medo nenhum. E bem, já no jogo, né? É isso aí. Basicamente, Mod é um super covarde, medroso e fraco no jogo. Totalmente o oposto do que ele era para ser. Por isso que às vezes eu fico pensando, será que isso é alguma sacada do jogo? Ou isso é para poder compor a narrativa? Porque é muito bizarro. Me leva a crer que o jogo quer mostrar que as pessoas acreditam que os deuses são uma coisa. E na verdade eles são outras, né? Pensam que Baldur é deus do amor e na verdade ele não é nada disso. Que Mod é corajoso e na verdade também ele não é nada disso. Eu acho que o jogo quer tentar jogar essa sacada para a gente mostrar que as pessoas adoram os deuses de um modo. E na verdade eles são pessoas totalmente diferentes. Continuando aqui, vamos para Freya. Bem, Freya ela tem umas coisas diferentes pelo fato dela ser muito confundida com Frigga. Existe Freya e Frigga. Alguns textos abordam elas como pessoas diferentes. Outros textos abordam como pessoas iguais. E na mitologia diz o seguinte. Que Freya é associada ao amor, fertilidade, beleza, magia e riqueza. E ela é líder das Valkírias. Valkírias que conduzem as almas dos mortos em combate. Já Frigga, ela é esposa de Odin, mãe de Thor e do Baldur. Deusa da fertilidade, amor e da união. E se a gente for ver aqui, a Freya ela não é a Freya considerada em muitos textos. Ela é na verdade ambas. Ela é misturada Freya e Frigga. Só que ela leva apenas o nome de Freya. Ela é mãe de Baldur. Ela também é líder das Valkírias. É dito isso pelas Valkírias. E ela também é deusa do amor, beleza, fertilidade, etc. É magia. Então, dá pra ver que aqui o jogo decidiu fundir as duas. Pra não ficar aquela discussão, né? Freya e Frigga são as mesmas pessoas. Não, eles colocaram logo tudo como a mesma pessoa. E levou aí o nome de Freya e não Frigga. Por último aqui, como uma menção honrosa, a gente tem o Atreus. Que foi revelado mais tarde que o seu nome era Loki. E o Atreus, ele é totalmente justificável o fato dele ser diferente. Porque ele é filho do Kratos e faz parte da narrativa diferente do jogo. E a diferença também é que na mitologia o Loki é dito Deus da mentira, da trapaça. Também é considerado um Deus maldoso, cruel. Que vai liderar os gigantes e derrotar Odin. Inclusive, até nos contos da Marvel, Loki é uma pessoa ruim. É como se fosse um vilão. Já aqui, nós temos Atreus. Porém, a gente não tem como tirar muitas conclusões. Porque Atreus ainda é criança. Porém, no jogo, ele é uma pessoa muito boazinha. E sempre quer ajudar os outros. Porém, ali tem aquele momento dele que ele descobre que é Deus. Que ele se torna bem arrogante. Será que ele vai virar o Loki mesmo da mitologia? Ou será que ele vai ser uma pessoa bondosa? E a história foi distorcida e Loki não era ruim. Na verdade, os deuses falam que sim. Porque ele era apenas um inimigo. E fica aqui a dúvida pra vocês. Mas é isso aí. Essas aqui são as principais diferenças bizarras que o jogo tem. Em relação a mitologia original. Se tem mais alguma coisa que você saiba sobre a mitologia que no jogo ele mudou. Sinta-se livre pra deixar aqui nos comentários. Lembrando, deixa o seu like pra poder me ajudar no vídeo. Porque o vídeo vai ser mais recomendado para outras pessoas. E se você quiser ainda mais compartilhar essa história aqui das diferenças. Também façam isso que vocês me ajudam bastante. E é isso aí. Eu fico por aqui então. Um grande abraço a todos. É nóis. E fui.